Com as notícias policiais ainda do Vale do Jequitioia, onde um trio de São Paulo foi preso suspeito de cometer estelionato. A notícia vem da cidade de Almenara, segundo a Polícia Civil. O golpe aplicado tinha o nome de falso curso profissionalizante. Mais uma ação da bandidagem que o repórter Miguel Brás vai explicar pra gente como funcionava pra enganar as pessoas. Miguel, boa noite. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que acompanham o nosso telejornal. É o seguinte, os homens presos têm idade entre 18 e 42 anos. E de acordo com a Polícia Civil, essa modalidade criminosa tem se tornado comum no Vale do Jequitinhonha e em outras localidades do Brasil. A Polícia Civil começou as investigações no fim do mês passado após um crime semelhante, um golpe semelhante, ser aplicado na cidade. Conforme a polícia, os homens presos na ação tentavam captar crianças e adolescentes por meio de redes sociais e também palestras ministradas em instituições de ensino. Com isso, as vítimas eram convidadas para uma palestra e a elas eram apresentados os supostos cursos e plataformas. Os suspeitos informavam que a capacitação era gratuita, porém, seria necessário adquirir o material pedagógico por um certo valor. E este valor poderia ser pago em 12 ou 18 vezes, tanto no boleto quanto no cartão de crédito. Os agentes civis apreenderam vários materiais como contratos, crachás, máquinas de cartão e aparelhos celulares. Drogas também foram apreendidas dentro de um veículo durante as buscas realizadas pela polícia. Ainda de acordo com a polícia, também foi verificado vários registros de ocorrências em algumas cidades com nomes de empresas e o nome de uma possível mentora de uma associação criminosa que, inclusive, já responde pelo crime de estelionato. Os homens foram presos em flagrantes e encaminhados ao sistema prisional. As investigações agora ficam a cargo da Polícia Civil. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel. Até daqui a pouco.